voltamos aqui então galera não é exatamente onde eu terminei o último mas aonde é né mais dinâmico mais rápido eu acabei já saindo aqui já fiz as duas antes lá como vocês viram em ilusion mines o primeiro petioneer é esse cara aqui balaclava e rose corset great serpent skin eu nem lembro para que serve isso aqui mas eu acho que tem um cara que pede para gente entendeu e a gente entrega isso aqui a gente ganha um item a mais não vou salvar não vou salvar assim né é importante eu tô deixando só no autosave né vamos deixar aqui mais com mais garantias né de não perder esse save a beleza agora a gente vai para o segundo pedido nir se a gente for aqui por baixo eu creio eu que temos a gente passa por uma área menos né apesar do loading estar super rápido vamos otimizar isso pílica aquilo lá era um pet dele que fugiu para lá e cresceu por causa do net site e ele nos vai pedir outra coisa que é para buscar o e para buscar o diário dele na loja na loja de magia se não me engano é isso devia ter lido né ele nos deu uma pulseira para lá na parte de cima acredito que não seja aqui porque a galera não tá bloqueando deve ser a de técnicas viu nossa aí ó não lê né será que tem a nota no enfim né não tem ali o lugar certinho se não for no de técnico eu acho que não é de técnicas a gente é clio clio é o patrãozinho dele o diário dele vai dizer que ele cria escondido os pets dele se a gente tiver a pulseira a gente pode vir na parte de cima aqui também né o diário dele deve tentar em alguma dessas daqui aqui ó diário de pílica a ler ele hoje levei meus animais de estimação carbo bianca na loja e o chefe ficou muito bravo comigo é o outro ali ó ninguém gosta de meus animais de estimação culpou eu voltei para casa com carbo mas bianca desapareceu na loja não sei onde ela está se os outros descobrirem vou levar uma bronca foda-se agora a gente leva lá e fala que não leu se você falar que leu ele vai ficar constrangido vai te dar um item bem bem ruimzinho agora se se falar que não leu ele te dá um item melhor vamos ver qual é e não é lá essa coisa também não viu gente é claro que não é de color nem lembro que ele fazia esse jade color ah ele te dá habilidade da peri não apenas bloquear mas da peri realmente nos nos ataques físicos de alguns mobs é bem legal isso aqui galera agora é o seguinte vou fazer um pequeno corte aqui porque eu vou procurar como é que faz a erm sandals porque não sei se dá para fazer agora mas caso não dê né a gente passa para frente no caso de bom fazer então daqui a pouco eu volto eu acabei de ver que realmente daria porém eu teria que ter comprado 33 gizal greens no skyferry skyferry são as as naves que viajam de uma cidade para outra lá normalmente tem um vendedor e você compra dele eu acabei não comprando terminando aqui eu acho que já vai dar para fazer tá certo a gente vai terminar aqui os eventos a gente vai poder a gente vai começar uma daniel aqui agora e após essa daniel acredito eu que sim não apesar que não já está funcionando que eu posso fazer uma viagem deixa eu ver posso com áreas de lazer vamos tentar fazer isso aqui agora a gente não está preso em bujerba né então vou cortar o lar só fazer aqui o mais rápido possível né vamos vamos fazer os itens já eu já devia ter feito isso né comprado 33 gizal greens a gente pode fazer aqui mesmo agora porque precisa de 33 gizal greens e 15 arcanas que eu tenho 22 já que a gente pegou lá do dust né vamos ver é uma das skyferrys que vende eu não sei qual mas uma delas vai vender sim agora a gente vem para cá a gente não vai lá para cima tenta pegar o site tem gratis não larga mão disso quem vende nossa aqui vai levar a gente lá lá de cima mesmo tô viajando você conversar com a mulherzinha lá ela vai te levar para cabine você pula viagem gizal greens 33 agora a gente vai exatamente no vender 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 33 a gente podia ter feito muito antes inclusive né arcanas 15 deu certo o wind walkers infelizmente podemos fazer apenas uma vez exatamente a uns nove minutos vou te deixar aqui para facilitar 9 e 8 do vídeo da minha gravação não do vídeo que vocês estão assistindo porque tem uns cortezinhos mas eu deixo anotado aqui para facilitar a edição depois que edição que é complicadinha viu galera para não ter que assistir o vídeo certinho então tudo de novo né lá Hermes sandals te dá 4 pontos de strange e ainda e ainda te dá haste excelente acessório excelente é às vezes é bom você deixar com o seu machinist porque as armas são as mais lentas né olha que cara folgado a mulher trabalhando ele conversando com a mulher alugando a mulher no trabalho dela e está sendo ruim comigo é quem é esse maluco aí um folgado eu acho que eu acho que ela vai dar uma coisa de entregar as cartas para todas as irmãs dela eu vou cortar essa de tudo o diálogos que eu não vou ler a carta de em a beleza agora sim a gente vai para o nosso quarto e daí chegaremos em rubanast agora a gente pega de volta para brujerba faz a e vai até o palácio do nosso amigo ondor e começaremos a nova a nova questline e a gente vai completar o nosso a nossa parte esse vídeo vai ser menor lá não é tão demorado não é rapidão bom já que eu estou em rabanasta e eu vou conversar com um monte Blank que eu já subi de nível opa que eu já subi de nível na e no Hunt Club e ele deve dar algum premiozinho para nós vamos ver o que liberou agora para comprar também no Mutru Bazaar que cada ranking que você sobe também liberou uma coisinha ali não precisa nem conversar com um monte Blank antes já vem aqui e conversa Gauntlets oil e decoy uuuh decoy nossa isso aqui é muito importante decoy para quem não sabe você deixa um cara né como um alvo principal dos dos mobs eles só atacam esse mob né que geno nossa que nome não tem uma vogal que você vai conversando com ela com o tempo e dependendo do que você escolhe é um item diferente que você ganha e ela não ouve mais a floresta as orelhas dela não ouve mais a floresta não acho uma vergonha né vamos ser bonzinho com ela sim uma vergonha a gente já habilitou duas magias verde o oil é muito bom para você jogar no inimigo que é vulnerável e depois joga fogo e isso vai triplicar eu acho o dano de fogo vamos conversar com o nosso amigo vamos tomar um Blank três remédios duas pedras de teleporte aí sim não tem mais caça para nós passar as novas antes vão ser liberadas depois da da próxima dungeon legal 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 vamos teleportar para eu vou usar uma pedra de teleporte aqui não não esquenta a cabeça em usar a gente vai usar aqui o moglin atendente vamos para portão sul porque lá tem um cristal laranja que vai deixar a gente teleportar direto para a bujerba não precisa pegar na aeronave né vou transportar para a bujerba beleza já fizemos a Herm Sandals já conversamos com o Munch Blank fizemos umas coisas bem úteis aqui agora eu vou usar o Jade Collar em alguém eu vou usar no Van porque é o seguinte ele é o que fica de frente e os outros dois atacam a distância eu vou liberar esses acessórios com a galera olha, dá para liberar esse aqui em last hand e o outro ali vamos procurar o Jade Collar e o Herm Sandals para liberar Battle Hearn Steel Gorgat nós pegamos também as Gauntlet as Gauntlet que te dão mais ela faz a mesma coisa que o Last Stand faz eu acho ela te dá ela te dá cadê, cadê Jade Herm Sandals ela te deixa com mais dano quando tá com HP crítico Berserker, Bracers, Jade Collar beleza vamos liberar com o Balthier principalmente com o Balthier porque, né para ele ter o Haste ele com a Friend também e com o Balthier também opa, 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 opa acho que com ela já deve já tem não, só o Berserker Bracers cadê o Herm Sandals nossa, aqui embaixo em caraca eu esqueci o número da devia ter feito isso o número da Jade Collar é o acessórios 10 e Get Ring e o Herm Sandals aqui embaixo e agora com o Bosh o 10 já tá liberado e o 20 também vamos equipar então aqui Jade Collar Herm Sandals e aqui deixamos com ela o Diamond Darmlet quando a gente precisa abrir um baú específico a gente abre com a Friend eles subiram o nível subiram todo mundo 35 que beleza, hein beleza agora a gente vai conversar com o Ondor yes, I'm ready Sir Bosh not a thing to chance and a leader of the Resistance has fallen into Imperial hands a woman by the name of Amalia I would rescue her but I need your help this Resistance leader this Amalia she must be very important you understand I have my position to consider would you let us see Larsa he's got my friend with him I'm afraid you're too late Lord Larsa's cortege has already rejoined in the Imperial Detachment I am told they will depart for Rabanaster upon the arrival of the fleet this eventide oh, o bicho vindo, man o bicho vindo o bicho vindo O bicho vindo o cacatain Ronsenberg assurירamente as exigências de posição não se esqueçam de você. Por isso, você deveria encontrar o inimigo's chaves um deslizamento fácil de cair. Espera. Desculpe. Não pode ser ajudado. Summona a guarda. Huh? Deve ser levado para o Judge Geis. A CIDADE NO BRASK Os diabos e burritos em Arkades tie minhas mãos e vejo o que acontece. Eu te digo, essa criação de abenço não tem razão. Os insurgentes e Rabanaster operam sejam só. Mas sejam eles estarem apoio para essa situação por pior ser. Nós descobrimos os elementos econômicos em Bujerba ser confinados bem fundados. Sem dúvida Marquess Ondor O que está atrás disso? Ondor deve ser reiçado. Por favor, a Marquessi nos escreveu uma letra. Ele diz que ele está recapturando o nosso caminho. Ele lhe deu para Giz. Ele vai morrer por minha mão. Sua fraternidade está movendo. Ah, Giz returns com Larsa. Amanhã, eles vão sair de Bujerba. Veja ele em casa segura, Gabranth. Agora eu estou esperando Dr. Cid. Você pode ir. Nós devemos ver a coisa real, para ser certeza. Nabadis nos ensinou muito. Sim, é bem escondido. Eles vão ir procurando os fãs. Ah, sim. O reino da história de volta na mão do homem. Ah, Vain. Você parece que está gostando do seu trabalho como consul. Eu continuo esperando dois anos. O que notí de Arcades? Nos membros honrados do Senado. É muito difícil, como sempre. Estou tentando encontrar uma ferramenta para o seu banco. Hum. Hum. Eles são bem-vindos para tentar. A grandeza. A grandeza. Eu nunca estou sem acabo. A grandeza. A grandeza. Seja com uma garota. Olha aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada por aqui, temos que ir mais ao norte no mapa A gente vai chegar nas celas, se não me engano Vamos ver para chegar na sala de controle Eu lembro que nos vídeos antigos ela perguntou como é que você conseguiu manter esse quarto Membro da sua parte É porque é ghast Tem um mod que tu consegue ficar com 4 na parte Mas eu acho que o jogo é fácil com 3, imagina com 4 na parte Não vamos estragar mais ainda Ah, um interruptor para abrir Infusivo Cara, será que eu fechei com aquilo? Ah não, aqui ó Ah Do lado e eu procurando Abre as comportas Nada acontece porque eu passei no alarme né, o imbecil A gente mata, não tem problema O cara é mago Eu dou um tiro da Silence nele Coitado, ele vai fazer o que agora? Coitado ficou indefeso Ah, eu acho que vai dar um tempo certinho sim Tem bastante canto sim nessa parte aqui né Então, ah O vídeo não vai ficar tão curto Como eu achei que vai ficar não Ah Tá aberto isso aqui já? Tá, vamos direto né Na volta a gente passa por aqueles caminhos ali Isso aqui era para ser uma boss fight Inclusive tem no trial né Aperte para cima As armaduras são muito feras né Líder primeiro? Prefiro atacar os mais fracos primeiro Vamos limpar isso aqui antes cara Estratégia de merda hein tio Easy peasy hein Hum Easy peasy Certo galera Agora é o seguinte Vamos liberar A prisioneira A chave da cela Estrancado Tem um vendedor aqui Preso Com as coisas dele incrivelmente né Olha Olha eu vou te prender aqui mas eu vou deixar o seu inventário tudo completo aqui né Porque foda-se né Por motivos de foda-se Eu tô comprando as coisas aqui para ter coleção e tô perdendo dinheiro tudo e não tô vendo Ah O raise Muito bom Aqua E disable Os outros já tenho? Já Já tenho sim Vamos comprar um pouquinho de cada armadura Vamos comprar um pouquinho de cada armadura Um dos acessórios que eu peguei lá no Eu não tenho muito Diamond Armlet que droga Mas enfim né Dinheiro aqui a gente farmá fácil não tem problema não Aqui não vai ter ninguém Ou tem a Ashe aqui Não a Ashe não fica aqui A Ashe fica na ultima ali Tem um cristal Tem a Kendall inclusive aqui né Ou a Urna Urna Você está enganado? Vossler Eu... Ah Ah Majesty Não é nada Eu vou estar bem Você Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você está esperando? O Panelo ainda está fora Nós devemos se acelerar Eles não serão long Nós vamos falar depois Galera talvez agora eu faça um pequeno corte né Porque eu vou liberar as lições Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou... Não vou fazer corte agora não Vou fazer corte quando a Penelo não está no grupo né Que aí eu já libero as licenças das duas A Ashe De início eu vou liberar Knight E a Penelo já tem a licença board dela Já escolhido que é White Mage Mas tem que liberar os caminhos lá né Eu não vou colocar minha confiança em um pedaço de um traidor Você confiar com a sua pedaço? Nós devemos Traidor ou não Eu não vejo outra maneira Nós voltamos Comandamos um navio e faz nosso escapamento Vamos lá Vamos lá Sua majestade não pode abençoar a fortaleza Pelo menos de tudo em sua própria Nós devemos fazer ela confrontar a realidade da nossa presença Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O ruim que os dois caminhos estão escuros Eu tenho que passar pelos dois porque eu tenho um toque galera Eu tenho que deixar os dois caminhos claros Olha os Toto vindo Nada aqui Nada ali Você viu que eu não tava pegando os drops né Então, matando oito inimigos, já passei pro Shein nível 1. Sim! 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 Próximo Shein nível, não é pro Shein, mas não aconteceu, então foda-se, vamos continuar aqui. Agora nós podemos abrir essa porta, corte de caminho gigante aqui. Não me lembro, algum desses baús aqui te dá uma armadura, uma arma. Achei parte de bola era, isso aqui mesmo. O cara tá perseguindo a gente faz tempo, esses dois aqui. O cara tá batendo uma fome, tá quase na hora da janta aqui, mano. Vão! Tudo bem, nós estamos bem. O Geese sabe que você escapou. Você deve se acelerar. Você é o Capitão Azalas. Você vai me seguir. Nós devemos chegar aos avião antes que eles sejam. Você vai nos deixar, sabendo quem somos. Você vai me seguir. Você vai me seguir. Você vai me seguir. Você e o Capitão Ronsenberg foram feitos para parecer mortos. É como uma pedaço escravação 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 escravação. As suas ações aqui depois vão pegar essa pedaça. E nós vamos ver o que se enraveça. Essa é a nossa chance. Nós devemos ver isso e chegar até a cima disso. Eu acredito que é para o bem do seu Mascar e o bem do seu Império. Muito bem, então. Obrigado, Lamont. Ah, eu tenho que me desculpar. Penelo, para você. Pode te dar uma boa sorte. Obrigado. Deixe-nos ir. Deixe-nos ir. Eu liberei aqui umas magias brancas aqui de início. Dá para liberar mais um pouquinho ainda. Para cima eu fui aqui. Os Augments aqui eu já tinha liberado tudo. Para cá eu liberei alguns Augments também. A Hermes Sandals também ela pode usar. Aqui vai ser um Summon que faz essa ponte. Aqui eu vou escolher esse aqui, mas não vou ainda não. Porque tem muita coisa boa aqui, mas a gente não vai usar esse aqui tão cedo. O da Ash que ia ser Knight eu fiz o seguinte caminho. Vou mostrar para vocês. Começa aqui. Eu vim liberando uns Augments. Let's Last Stand. Focus que é muito importante. HP cheio, 30% mais de dano. Vim aqui e liberei o Hermes Sandals. Depois eu subi, tenho um Augment aqui. Inquisitor. Mais HP. Martyr. Mais HP. Adrenaline. Liberei essas armaduras aqui. Shield Block vim aqui. Battle Lore. Battle Lore. Battle Lore. Battle Lore. Fui fazendo esse caminho aqui. Depois eu libero aqui se for necessário. Battle Lore. Shield Block. Battle Lore. Mais HP. Shield Block. A Carcata fica aqui se quiser usar. Já de uma vez. Mais Battle Lore. Cheguei aqui e liberei esse Mist. Para pegar os HP Lore que tem aqui. Certinho. Basicamente foi isso que eu fiz de início. Vai ficar bem forte. Todo mundo em 36. A galera aqui em 35. Então vou continuar com essa parte aqui. Para poder né. Fica mais fácil. Mais fácil não. Mais equilibrado. O objetivo é para cá. E é para cá que nós vamos. Não tem coisa importante para roubar agora não. Pode ficar tranquilo. Enquanto é isso. Olha o Gears aí ó. Tanto grande desculpa. Eu devo confessar. Eu pensei que você era o que nos ajudaria a restaurar a paz para Dalmasca. Estra paz. Mas esse marionete é foda não. Eu vou arranjar uma sócia. Nethisite absorve. Não é o Mist. Sua majestade não se decepciona. É muito rápido para desculpar um desculpa. Como foi seu pai. Você não sabe nada sobre meu pai. Perdiu a reputação toda. Winged. Shielded. Vai ficar isso aqui mesmo. Vou colocar uma coisa muito forte ali de início não. Vamos colocar as wheelblade. Browned. Shielded. Vai deixar isso aqui mesmo. Não. Estou sem gambits da Ashe. O que foi essa? Ela atacou a gambit quando ela era malha. Ela está se curando de pouquinho em pouquinho. Vai cair até amanhã minha filha. Beleza. Vamos atacar esse. Esses dois vão atacar esse arrombado. O Vanto vai roubar ele. Tá? sealed por mim. Uma potion. Aí sim. Chupa. Obrigir na armadura. Tá muito legal. Fraquinho demais. Mas agora no trial ele é foda, viu? No trial ele é um desgraçado. Não podemos ir mais rápido? Não ainda. Eles passaram. Eles passaram muito rápido que não percebem. Baltheira, seu pedaço. Eu pensei que você quer voltar. Eu vou usar isso perto do meu coração. Talvez você esqueça tudo o que Andor fez. Eu não esqueço, Mãe. Eu gostaria de pedir um pouco tempo. Nós lutamos para restaurar a Dalmasca. Eu devo procurar outra maneira. Até que eu encontrei, eu deixaria o Barça ficar em seu lado. Eu perguntei que você pode. Mas eu vejo a sua loja com a Dalmasca. E nem menos que a minha própria. Eu sei que você não falaria tão lento. Muito bem. Eu sei que você está bem. Eu vou continuar para Andor e lá eu espero que eu venha. Vamos lá então, conversar com o Mondor Vai ter mais um cutscene Os vídeos que eu tô gravando agora Tem bastante parte de história Mas é bem importante Entendo em português agora Pra quem não entendeu Nossa, tá ficando Muito bom, digamos assim Ah, esse cara aqui é o Cartographer Nós achamos que você poderia me proteger Mas, quando eu fiz o anúncio Que você tinha tomado sua própria vida Eu deve ter sido uma cidadã do Império O anúncio, você vê, foi Vain's sugestão Claro, naquela época eu estava reluctante Mas eu não conseguia perceber a sua razão Agora é claro, ele era para levar uma corda entre nós Alim, nós estamos passando tudo isso Buxerba deve estar com nós Nós podemos parar Vain I once knew a girl Whose only wish Was to be carried In her uncle's arms Your majesty Is a woman Grown now Then Buxerba Will aid me Suppose for a moment You were to defeat Vain But then You cannot simply Rebuild your kingdom With the only proof Of your birthright stolen Without that The Grand Kiltia Sanbo Omiseis Cannot and will not Recognize your majesty As the rightful heir You may yet be a princess But without proof Of your identity You are powerless You will remain with me We do nothing Till the time is right I cannot just wait Then what does your majesty Propose we do? Uncle Halim Incidentally What is the going rate For rescuing princesses These days Food would be a start The good stuff Mind you This can be arranged Though it will take Some time Time enough For a bath I hope Dirty business You know Ah Best bring a change Of clothes too What are you doing This is Balthier's ship I'm going to retrieve The Dawn Shard It's the proof That I need I know where it's hidden I'll return his airship later Are you crazy? This is something That I have to do Not only for myself But for all those who have fallen I will not be made to hide I'll fight alone If I must You still have Bosh, right? Besides You can't just go around Stealing people's ships What are you trying to do? I'm trying to concentrate That's quite enough Your majesty What do you think? A bit over the top In my line of work You never know When something like this Might come in handy I'm trying to concentrate I'm leaving you with a Marquis You can't Trust me You're better off staying here Suppose you kidnapped me instead You're a Sky Pirate, aren't you? Then steal me Is that so much to ask? What do you have That I would want? The Dynasty King's treasure The Dawn Shard Is but one of the riches That lie waiting In King Wraithwall's tomb King Wraithwall, you say? Kidnapping royalty Is a serious offense It won't do much To lower the bounty On your head How much is the price On your head These days, I wonder? Allow me to escort you In Vosla's place Will you be joining us? What? Are you kidding? I don't want to stick around this place Then I'm coming too Canelo Don't leave me here Of course not Then it's settled We should leave before the Marquis Realizes she's missing Like proper kidnappers No império Aqui tem uma música retumbante igual Star Wars mesmo Dr. Cid, faz isso em Draclor? Eu tenho confirmado que ele recebe fundos de Lord Vane Sua agência no descanso de Nabudis é também certaine Mas, com o Judge Zekt, que levou o assorto, a verdade fica difícil de ascertar A longa, cold anos me abençam meus olhos Eu não consigo ver meu próprio coração Meu Senhor Meu Senhor Essa doença vai me cumprir Então, quem é meu sucesso? O Senado tem medo do peregrino Eles preferem um jovem empregado Cabranth Uma vez em passado Eu levou o seu país O Reino de Landis essa longa vida. Minha legião está completamente com o Empire. Talvez. Mas o teu irmão? Ele não acreditou nos como você fez. Ele fugiu a Dalmasca. Você nunca pensou seguir ele? Eu segui todo o seu movimento. Ele é um inimigo do Empire. Ele será desistado. Ele será desistado. Então você até o seu próprio irmão para o Empire. Be that como se pode, Gabranth. Sua desistência não é sem o mérito. Mas não deve ser assim com o Larsa. Você deve garantir que não. Então você me pediu para ser o seu esforço? Para atirar onde ele não poderia? rather ser o seu esforço. Gabranth. Mantenha o seu cuidado com o Vain. Ele é o mais forte de todos. Meu senhor. Fique isso para mim, Gabranth. Eu não não conseguia ver os meus filhos com os outros. Mais uma vez Isso vem muito fácil? É difícil ser popular Não quer que nenhum admirador desfazessem enquanto saímos Bem, agora Isso é tão longe como ela vai Nós ficaremos no Yacht De aqui em frente Ao Sand Sea Para o Vallejo dos Mães E para a tomba do King Wraithwaal Então quando você está no Yacht A Skystones não funciona Isso é por isso que temos que O resto do caminho, você vê? A Skystones São os combustíveis das naves Se você quiser ser um Pirate Você tem que saber que você está E o que você quer ser um Yacht Vamos lá, isso é tudo Eu sou mais você Diz quem? Você quer ver o que eles pensam? No próximo eu também comento sobre A República de Landis e O passado dos dois irmãos Tá certo Meu controle até desligou aqui Porque ficou um tempo sem Sem ação Então é isso galera, agradeço Por vocês assistirem mais esses vídeos Os próximos dois depois desse Talvez demorem um pouco mais Por quê? Porque durante a gameplay Vai ter muito loot Muita coisa que a gente pode pegar Que, como eu já falei Leva tempo para pegar E também a edição Dessa parte que Especifica os itens também Ela é um pouco mais demorada Então né A edição leva mais um tempo Não é igual esse daqui Que eu só Sincronizo ali o meu áudio Com o áudio do jogo E renderizo Também tem um tempo de renderização Então Fica assim galera Agradeço novamente Até a próxima Falou Tchau